Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Nosso programa é ao vivo. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! A Organização Internacional do Trabalho, o OIT, aprovou no mês passado a primeira Convenção sobre Trabalho Doméstico, que prevê a garantia aos empregados domésticos dos mesmos direitos dos demais trabalhadores. Uma reivindicação histórica desta categoria, que no Brasil soma mais de 7 milhões de pessoas. destas, 93% são mulheres e mais de 70% não têm carteira assinada. E mesmo os que possuem registro formal de trabalho, não têm garantidos todos os direitos trabalhistas. Quais os desafios para que o Brasil ratifique o texto da Convenção? O que o governo brasileiro e organizações da sociedade têm feito pela ampliação dos direitos dessas trabalhadoras? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição da reportagem especial Trabalho Doméstico, Trabalho Decente, de Mariana Abreu. São nossas convidadas no programa de hoje, Angélica Fernandes, subsecretária de Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Márcia Vasconcelos, coordenadora nacional do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho da OIT. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Eu só tinha folga domingo, no domingo, depois que eu fizesse o jantar, e eu ficava tão chateada que eu não saía para lugar nenhum. Aí o patrão fala, não, ela vai tomar conta do meu filho, vai fazer companhia. Aí quando chega lá, a realidade é totalmente diferente, né? Você tem que fazer todos os que fazeres da casa. Sempre tem aquela turminha no colégio, ah, de quem você trabalha? A gente conversando, aí chegou uma certa parte em mim, aí eu falei, diarista. Eu falei que todo prazer, diarista. A pessoa, diarista, né? Aí me olhou dos pés e a cabeça. Essas mulheres, às vezes, comem o resto que sobra das famílias. Os filhos, às vezes, não respeitam, acham que elas estão ali como escravos. Quer dizer, ainda uma sequência do processo de escravidão que se passou nesse país. São 6 milhões e 600 mil brasileiros nessa situação, o que representa 6% da população economicamente ativa. A grande maioria é de mulheres, que convivem diariamente com diferentes formas de discriminação. A gente pode considerar que as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras de segunda categoria, porque elas não têm os mesmos direitos assegurados para os demais trabalhadores. As pessoas acham que é uma coisa natural das mulheres fazendo o trabalho doméstico, portanto, não precisa ser bem remuneradas, não precisa ter os direitos que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm. Muita pessoa vê o empregado doméstico como uma escrava na casa dela. Não tem hora de trabalho, não tem nada disso, não. A informalidade, aliás, é uma das marcas do trabalho doméstico. No Brasil, só 25% desses profissionais possuem carteira assinada, um documento que, na prática, ajuda a garantir direitos como férias, licença maternidade, salário mínimo e aposentadoria. Eu tenho 26 anos de profissão. Só vim ter carteira assinada no meu último emprego, que foi quando eu conheci o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Aí, daí, aí que eu vim saber dos meus direitos e aí eu exigi do meu patrão que ele assinasse minha carteira. O maior problema é, na verdade, a informalidade, que, infelizmente, não existe uma fiscalização, porque o âmbito do trabalho doméstico é privado e esse âmbito sendo privado fica difícil a fiscalização. A situação das mulheres negras é a situação pior. Elas que têm os piores índices de assinatura de carteira, elas que têm as remunerações mais baixas e são a grande maioria nessa ocupação. O percentual de carteiras assinadas de mulheres negras se assemelhava ao percentual que trabalhadoras brancas, domésticas, tinham em 1996. O salário dessas trabalhadoras também gera debate e indignação. Enquanto outras profissionais recebem, em média, 826 reais por mês, as domésticas precisam se contentar com menos da metade, 350 reais. Um reflexo da informalidade que marca o setor e fere o direito constitucional da categoria ao salário mínimo, hoje em 510 reais. A gente está lutando pelo FGTS, pelas horas extras, salário-família, seguro-desemprego que ainda não temos. Se você pegar, por exemplo, o FGTS por tempo de serviço, é opcional. Opcional para quem? Não é a trabalhadora que vai optar por ter ou não o FGTS. Então, ele deixa de ser efetivamente um direito quando a opção está com os patrões e patroas. Mas as trabalhadoras domésticas no Brasil também colecionam vitórias. O Brasil está numa situação que poderia se diferenciar dos demais. Porque você já tem projetos, propostas, programas voltados para esse público. Apesar de todos os obstáculos que são enfrentados pelas trabalhadoras domésticas para se organizarem, hoje no Brasil existe uma federação nacional de trabalhadores domésticos, de trabalhadoras domésticas, que é bastante forte e articulada e representativa da categoria. Outro avanço veio em 2005, com o lançamento do projeto Trabalho Doméstico Cidadão. Foi a primeira iniciativa do governo voltada exclusivamente para a qualificação social e profissional dessas trabalhadoras. É fazer com que essas mulheres tenham uma cidadania. É valorizar esse trabalho doméstico, que ele é tão importante, porque para que nós estejamos no nosso mercado de trabalho, é preciso que tenha alguém tomando conta da nossa casa, dos nossos filhos. E quando nós não valorizamos essa pessoa, nós também não estamos valorizando nossos filhos. É isso que as pessoas precisam entender. Que, por extensão, eu também não estou valorizando os meus filhos. Porque é ela que fica com os meus filhos. E o que eu estou ensinando para os meus filhos, enquanto relações humanas e relações pessoais. Essa associação também oferece cursos de capacitação para as empregadas domésticas. Até o momento, 150 mulheres passaram por aqui. Uma delas foi a Alba, que recebeu uma oferta de trabalho durante o curso. Eu achava que não era, assim, muita coisa, empregada doméstica. E, através desse curso, eu aprendi a valorizar e estou gostando. Eu tinha muito preconceito sobre isso. Muitas vezes, até quando me perguntavam que profissão eu fazia, eu mudava de assunto. E, porque eu tinha vergonha sobre isso. Que elas se sintam honradas de fazer aquilo ali, tá? E que possam, dali, ter capacidade para passar para outra profissão que ela tem vontade de fazer. Ou, então, ficar ali mesmo, ajudando as famílias e ganhando para o sustento da sua família também. Que melhorasse mais o respeito com as empregadas domésticas. E, também, assim, o salário fosse mais valorizado, assim, aumentasse mais o salário das empregadas domésticas. Porque a gente rala mesmo. Uma vida melhor. Para mim, dar tudo para os meus filhos. Tudo aquilo que eles pedem, entendeu? O que eu tento dar. Hoje, deu. Hoje, eu... Desculpa. Não. E eu quero dar tudo. Tudo para eles. Tudo. O meu esposo. O que ele merece. Eu sempre falei, sempre tive comigo, a saída da gente é estudar. Porque, quando você está estudando, até o seu patrão, o jeito de ele tratar você é diferente. E, primeiro, o que é a saída para você começar a sonhar? Não é não? Saber, ninguém tira de você. Bom, vamos à nossa conversa. Eu só gostaria de informar que esse vídeo é do início de 2010. Então, o número de empregadas domésticas não está atualizado. Boa noite. Boa noite. Márcia, quais foram os principais pontos do texto desse processo? Bom, o processo de construção de uma convenção no âmbito da OIT é um processo bastante rico e interessante. Ele acontece em duas grandes rodadas de discussão. A primeira rodada de discussão aconteceu na Conferência Internacional do Trabalho, ano passado, em 2010, da qual participam sempre as delegações tripartites de todos os países membros da OIT, que atualmente são 183 países. E a primeira rodada de discussão aconteceu ano passado no âmbito de uma comissão que foi estabelecida especificamente para debater o tema do trabalho doméstico. E a segunda rodada aconteceu, então, em 2011, também no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho e tivemos como resultado a adoção de uma convenção, que é a Convenção de número 189, acompanhada de uma recomendação sobre trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A convenção, ela aborda diferentes pontos relacionados às condições de trabalho das trabalhadoras domésticas e dos direitos fundamentais do trabalho dessa categoria. Além de definir exatamente quem são as trabalhadoras domésticas, a quem a convenção, quem a convenção cobre, quem está coberto pela convenção, vários temas como a questão da jornada de trabalho, a questão da remuneração, toda a questão da inspeção no trabalho, que é um tema bastante desafiador quando se trata de trabalho doméstico, a proteção de trabalhadoras e trabalhadores domésticos migrantes, que é um tema bastante importante quando a gente pensa na migração para os países, por exemplo, da União Europeia. Hoje a gente tem um contexto de um contingente bastante significativo de imigrantes inseridos, inseridas no trabalho doméstico nos países europeus. No mundo todo são mais de 52 milhões de empregados domésticos. Exatamente. Na América Latina nós temos cerca de 14 milhões de pessoas. e a grande maioria é composta por mulheres e no Brasil nós temos uma característica também de termos uma grande maioria de mulheres negras. Vamos entrar em cada ponto que você levantou. Angélica, como é que foi essa participação? O que você destacaria? Como é que foi a participação do Brasil na convenção, em todo esse processo de discussão? O Brasil teve uma participação importante na conferência do ano passado e este ano, acho que no processo de construção mesmo. Além de ter acompanhado toda a discussão do relatório, tanto da convenção como da recomendação, a gente teve a possibilidade de fazer esse debate antecedendo a votação, efetivamente, a convenção, a conferência em si, numa reunião da reunião especializada da mulher, do Mercosul, na qual os quatro países debateram a convenção e a recomendação à luz das suas legislações nacionais. Foi um processo muito interessante. Porque o Brasil tem, em virtude dos demais países, tem inclusive uma legislação avançada. O nosso problema não é ter a legislação, nosso problema é a aplicação da legislação existente. Mas a gente foi capaz de construir um acordo no qual as quatro ministras das mulheres do Mercosul apresentaram uma carta de apoio que foi enviada para a OIT. E no processo da discussão da OIT, o Brasil teve uma participação muito forte, teve um protagonismo muito intenso, tanto que coube ao Brasil ser relator da convenção, e da recomendação. Quer dizer, o Brasil teve um protagonismo no sentido de intervir muitas vezes na defesa do interesse das trabalhadoras domésticas, porque, de fato, essa condição da diferença de legislação não é só um problema nosso aqui na América Latina ou do Sul, em especial das condições, em especial da União Europeia. Então, o Brasil sempre, quando entrou, entrou de uma maneira muito decisiva, muito protagonista, muito positiva. Então, na verdade, teve um papel de destaque, tanto que a nossa ministra conselheira, Maria Luísa Escorel, acabou sendo eleita a relatora da convenção e da recomendação. E vocês acham que é certo o Brasil ratificar a convenção? Vai haver resistências, muitas resistências? Qual a expectativa de vocês? Que isso tem que passar pelo Congresso, não é? Exatamente. Bom, a ratificação, ela é um ato soberano dos países. As convenções internacionais, todos os tratados internacionais, são discutidos e colocados à disposição dos países que avaliam, a partir do seu cenário, a adoção ou não desse instrumento, a partir do ato de ratificação. É importante dizer que o conteúdo desses instrumentos que foram aprovados no âmbito da OIT, eles já refletem um consenso tripartite. O que isso significa? Foi um consenso construído entre representações de governos, trabalhadores e empregadores. Então, isso já está refletido no próprio conteúdo da convenção. E, a partir do momento em que o instrumento é colocado à disposição dos países, existe a discussão interna para que se avalie a possibilidade de ratificação. Aqui no Brasil, o primeiro passo é a discussão no âmbito da Comissão Tripartite de Relações Internacionais, que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, este é o primeiro passo. É uma instância também da qual fazem parte organizações de trabalhadores, empregadores e o próprio governo. E, a partir da análise no âmbito da comissão, a convenção, então, seguiria o seu caminho. O envio para a presidência da República e, depois, o envio para apreciação das duas casas, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. No próprio contexto da conferência, já houve um compromisso, já foi colocado um compromisso, por parte do governo brasileiro, especialmente do Ministro do Trabalho, de que gostaria, assumiu o compromisso de que o Brasil fosse um dos primeiros países a ratificar a convenção. Então, já existe esse compromisso declarado por parte do governo federal e uma expectativa muito grande, principalmente por parte das próprias organizações de trabalhadores e trabalhadores domésticos. E o ambiente no Congresso, o que você acha? Bom, nós temos aí um espaço bastante propício para o debate. Já existem algumas iniciativas que estão ocorrendo no âmbito legislativo, de propostas, tanto de projetos de lei quanto de propostas de emendas à Constituição, que já começam a ser apresentadas por parlamentares das duas casas. Então, isso já mostra uma atenção com relação ao tema e um ambiente que é propício para o debate. E esse ambiente está colocado para que a gente possa avançar nessa discussão. Qual a sua avaliação? Então, há dias atrás a Câmara aprovou a admissibilidade da PEC que vai discutir o artigo 7º, que é muito importante para nós no Brasil. O artigo 7º é o que diferencia, né? Isso. Obrigado aos domésticos dos demais. Exatamente, dos demais trabalhadores. Então, tem um ambiente, eu acho que a repercussão da aprovação, da convenção e da recomendação, eu acho que ela foi muito positiva no Brasil. porque se trata de você estender direitos a 5 milhões de mulheres, né? Então, tem impacto na vida do Brasil, né? Ainda mais nesse momento que a gente discute que um país rico é um país sem pobreza, quer dizer, significa efetivamente você ter uma ação na busca da garantia de direitos. Eu acho que tem um elemento ainda que é um pouco o nosso problema com os empregadores, né? Porque temos uma dificuldade de uma representação dos empregadores, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que construir as condições exatamente no âmbito dessa comissão tripartite para que a gente possa, eu acho que, suplantar essa primeira dificuldade. Existem poucas organizações de empregadores domésticos. Exatamente, porque, na verdade, você não tem uma organização nacional. Você tem organizações nos estados, em algumas regiões do Brasil, mas, por exemplo, não existe uma confederação nacional, por exemplo, como tem em outros casos da indústria, do comércio, dos serviços, né? Da agricultura. Eu acho que esse é um problema, mas não é um problema... É aquela própria característica, né? Motivação de se organizar. Exatamente. Que são lares, né? E é interessante que a própria recomendação e a convenção traz elementos desse debate da organização sindical, das trabalhadoras e das empregadoras. Porque é a ideia de você poder construir um acordo coletivo para a categoria de conjunto. Então, eu acho que o elemento também interessante da própria convenção e recomendação é exatamente esse, né? Agora, eu acho que tem um... Eu acho que o Brasil está sensibilizado para fazer esse debate. O que significa você está discutindo relações do trabalho que são correlatas a outro século, não o século XXI, né? Então, eu acho que tem um ambiente para fazê-lo. Eu acho que tem vontade do governo no sentido de construir essa alternativa para que as mulheres possam ter acesso a esse direito às trabalhadoras domésticas. E eu acho que o interessante de tudo é que nós precisamos de dois países para que entre em vigor, né? Dois países têm que ratificar. Então, só apenas dois países. Então, existia inclusive uma intenção dos empregadores de ampliar o número de países. E aí o pessoal disse, mas todas as convenções que têm sido votadas, enfim, precisam somente de dois países para ratificar. Porque seria uma exceção. Exatamente. Mas o interessante foi que se manteve essa quantidade de países. Então, eu acho que tem um ambiente favorável. Na própria América Latina, acho que um pouco no debate que a gente teve lá no processo da convenção, as reuniões do GRULAC, dos países latino-americanos, a gente percebeu ali um ambiente positivo no sentido, acho que, de outros países também ratificarem. O que a gente queria era que o Brasil pudesse ser um dos primeiros, até pela importância que o trabalho doméstico tem na composição da força de trabalho feminina no Brasil. Agora, é difícil, muitas vezes, estabelecer uma relação profissional, né? Tendo um trabalhador dentro de casa. O sindicato de empregadores de São Paulo diz que as novas regras podem dificultar a vida de trabalhadoras e de empregadores quanto no que diz respeito às horas trabalhadas. E que as partes vão acabar negociando e flexibilizando as regras como acontece hoje, que são relações muito maleáveis, né, Márcia? Sim, é um desafio. O principal ponto que eu considero importante de ressaltar, que é fruto não apenas desses instrumentos, mas de todo o processo de debate que aconteceu tanto no Brasil, de uma maneira muito forte na América Latina e no âmbito da OIT, é justamente o reconhecimento de que se trata de uma profissão, de uma profissão como todas as outras profissões, de que não se trata de um trabalho que é realizado de uma maneira natural pelas mulheres, toda essa discussão de que todas essas tarefas, essas atividades são inerentes às mulheres, as mulheres naturalmente sabem desempenhá-la. Muitas vezes é uma vida quase escrava mesmo, porque muitas não têm hora para sair, trabalham fim de semana, não têm folga, né, como foi declarado até no vídeo. Exatamente, exatamente. Então, é realmente um ganho nesse sentido de reconhecer esse trabalho como uma profissão, como uma ocupação, como todas as outras ocupações e colocar a problemática nesse patamar e de forma que as relações de trabalho que estão aí colocadas possam ser reguladas, da mesma maneira que as demais relações de trabalho com relação às outras ocupações no país, também são reguladas. Então, existe uma frase que é bastante repetida no texto da Convenção, que é direitos não menos favoráveis do que os direitos das demais categorias. Então, é justamente essa noção de que o trabalho doméstico é uma ocupação como todas as outras ocupações. E essa cultura, você acha que é geral, Angélica? Eu acho que sim, é porque até no vídeo ela diz isso, né, eu tenho muitas vezes vergonha de dizer que eu sou trabalhadora doméstica, algumas dizem que eu não quero sujar minha carteira, a gente, a ideia de que você é algo que é menos valorizado, né. Então, eu acho que quando você estabelece relações no âmbito do profissional, eu acho que parte desses elementos que jogam a favor da desvalorização do trabalho, eu acho que eles acabam por, eu acho que acabam por se dirimir, né. Por quê? Porque, na verdade, é aquela, a ideia de que você não precisa, é uma, digamos, é uma função, não é uma profissão. E as relações que se estabelecem, muitas vezes, nunca, na maioria das vezes, não é a favor da trabalhadora, né, lamentavelmente. Então, essa convivência familiar, essa coisa, normalmente, é no sentido, muitas vezes, de que elas não tenham acesso ao direito, né. Então, eu acho que à medida que você consegue estabelecer isso como uma profissão, um pouco como a Márcia diz mesmo, né. Nós vamos tratar no âmbito da profissão, aí isso não impede que você tenha relações pessoais ou não, mas não é isso que tem que regular, né, a relação ali no ambiente do trabalho. É porque, por mais informação que se tenha, você não está num coletivo, né, é você e seu patrão negociando diretamente, aí as coisas ficam mais difíceis, né, se dificultam. É, e é justamente o ponto que a Angélica destacou, que é também bastante destacado no âmbito desses documentos. A negociação coletiva e o direito à organização é considerado um direito fundamental no trabalho, pela OIT. Está no conjunto de direitos fundamentais, assim como a eliminação do trabalho infantil, eliminação do trabalho forçado e de todas as formas de discriminação. Então, o desafio de promover a organização, tanto fortalecer as organizações de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, que já existem hoje e um processo de organização do setor de empregadores e empregadoras também é fundamental, justamente nesse sentido, para estabelecer espaços que sejam mais organizados e públicos de estabelecimento dessas regras e dessa regulação. Para que não fique ali nessa negociação direta, né? Exatamente. E individual. Agora, no vídeo tem depoimentos que falam que o maior problema aqui no Brasil é a informalidade, né? O que precisa ser feito, na sua opinião, Angélica, o que vem sendo feito para tentar incentivar uma formalização maior? Porque houve também aquela dedução, por exemplo, da dedução fiscal para os empregadores que pagam em INSS, mas a adesão foi pequena, né? Os números não são animadores, né? Porque o que se mostrou foi uma evolução de três pontos percentuais, né? Muitos dizem que não conhecem, então quer dizer que, digamos, que pode ser por falta de conhecimento, né? Mas eu penso que a gente tem que trabalhar na ideia de um forte diálogo social, né? Eu acho que no âmbito da discussão, da própria ratificação da convenção e da recomendação. Eu acho que nós temos que trabalhar a ideia de que se trata de uma profissão, né? Eu acho que nós temos que convencer as pessoas que as pessoas não estão proibidas do registro. Isso não vai diminuir a relação que se possa ter de trabalho dentro da casa, enfim. E garantir especificamente a extensão do direito, que eu acho que esse é o debate, né? Nós temos trabalhado muito com essa ideia de que tem que haver um diálogo social no Brasil mesmo, no sentido de construir as condições para aumentar a formalização. Nós propusemos, inclusive uma das propostas que a gente apresentou no relatório que nós lançamos agora, produto de um grupo de trabalho, a ideia de a retomada de uma mesa de negociação tripartite, no âmbito dessa discussão da própria ratificação e recomendação, mas também da ampliação da assinatura das carteiras e tal, né? Eu acho que isso pode, de fato, criar um ambiente melhor. E eu acho que tem um incentivo. O incentivo fiscal, ele foi positivo, mas eu acho que só ele é insuficiente, né? A própria medida provisória que foi votada esses dias estende, por mais um tempo, esse benefício para que os empregadores possam aderir e fazer... No ano, na próxima declaração do imposto de manda. Isso, isso. A medida provisória que foi votada, deve ser votada no Senado, estende isso até 2015. Então, quer dizer, na verdade, é o tempo para a gente... Eu acho que nós temos que, nesse período, criar as condições para ratificar, ampliar, discutir essa questão da PEC do artigo 7º, porque eu acho que aí você vai criando um ambiente exatamente para melhorar as condições de formalização do trabalho doméstico no Brasil. Márcia, e essa ideia lançada pelo Ministério do Trabalho do simples para as domésticas? É uma possibilidade. Fica aí o momento... Como é que seria? Vamos tentar localizar um pouquinho. Fica aí como uma opção, uma outra opção de registro, porque atualmente o que acontece? Existe a possibilidade hoje, inclusive das próprias trabalhadoras, terem um registro e pagarem independentemente o seu INSS sem a contribuição do... Como autônomas. Como autônomas. E o registro, no simples, ele seguiria mais ou menos essa mesma lógica. Então, é também uma possibilidade que pode contribuir para o aumento da formalização. A empregada seria uma empreendedora individual, com um CNPJ, e aí receberia o salário dessa forma, pagando só aquele imposto e deduzindo, enfim, é como se fosse um desconto do INSS, mais ou menos. Exato. Agora, todas essas medidas, é importante ressaltar isso na direção do que a Angélica coloca. Elas trazem uma contribuição importante, mas nós entendemos que isso deve ser associado com um processo amplo de disseminação de informação dessas possibilidades, dessas medidas, e também um processo de valorização do próprio trabalho doméstico. Porque o que a gente observa? O mercado de trabalho brasileiro, ele está num processo de melhoria para todas as categorias de trabalhadores. A gente tem uma política de valorização do salário mínimo, que tem beneficiado principalmente os setores mais pobres da população, mulheres e homens em situação de pobreza. E isso tem contribuído enormemente para a diminuição das desigualdades sociais no Brasil. Mas essa melhoria tem sido muito mais lenta quando a gente pega a categoria de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. É um setor que responde de uma maneira muito mais lenta a todos esses avanços que a gente tem observado no mercado de trabalho brasileiro. Então, essas medidas todas, elas podem contribuir com o processo de formalização? Podem. Mas isso tem que ser associado com um amplo processo de discussão e de valorização do trabalho doméstico, no sentido do reconhecimento do valor desse trabalho para o nosso país, para a economia do país. É um trabalho que dá sustentação à esfera produtiva. Sem esse trabalho, a esfera produtiva não existe, ela não funciona. Então, ela dá sustentação a toda a esfera produtiva e contribui para o próprio crescimento e desenvolvimento econômico do país. Vocês acham que com a maior oferta de trabalho, de empregos em outros setores, o Brasil com crescimento econômico, com o futuro desenvolvimento aí, que o Brasil caminha para se igualar com outros países em que quase não existe essa figura da empregada doméstica? Tem um dado importante do que a gente tem anotado, é que as jovens já não têm o trabalho doméstico como sua entrada no mercado de trabalho. Então, você tem uma, digamos assim, a jovem já tem procurado, tem se incorporado em outras áreas que não tradicionalmente. As mulheres pobres começavam como empregadas domésticas, em especial. Agora, eu acho que tem um ambiente, sim, tem uma discussão se vira um artigo de luxo, se não vira, mas eu acho que num curtíssimo prazo, eu acho que não é esse que está dado o horizonte, porque você precisaria de uma série de outras políticas e equipamentos sociais para dar conta do que é feito no âmbito da casa, no âmbito do doméstico. Então, quer dizer, não é fácil você extinguir no Brasil sete milhões de postos, digamos. Como é que, para substituir isso, você precisa de muita política no sentido mesmo de desonerar o que é o trabalho doméstico hoje. E eu acho que nós podemos caminhar para isso, estamos caminhando para isso, mas não é algo, uma medida de curto prazo, não. Para encerrar esse bloco, você quer comentar isso, Márcia? Eu acho que é interessante dizer que o que se observa no mundo, isso fez parte do contexto de discussão da convenção também, é um crescimento da demanda pelo trabalho doméstico, inclusive nos países centrais. Então, essa grande entrada das mulheres no mercado de trabalho e essa, muitas vezes, essa ausência, essa lacuna de políticas públicas que dêem cobertura a toda essa esfera dos cuidados, têm feito com que a demanda pelo trabalho doméstico, ao contrário do que se imaginava há algum tempo atrás, que ele não diminua, ao contrário, que essa demanda aumente. Então, e no Brasil, quando a gente fala do trabalho doméstico, a gente está falando proporcionalmente da maior categoria de trabalhadoras, entre as mulheres é a maior categoria. Então, é um cenário que a gente pode imaginar a longo prazo, mas a média a curto prazo é o desafio realmente de formalização e de garantia de direitos para essa categoria. Vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 6137995866, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Nós voltamos já, já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os direitos dos empregados domésticos. Estão aqui comigo, Angélica Fernandes, subsecretária de Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Márcia Vasconcelos, coordenadora nacional do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho, da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Bom, temos aqui uma pergunta de um telespectador que mandou pelo Twitter, Paulo Roberto Viana, ele não informa a cidade ou o Estado. É porque os trabalhadores domésticos brasileiros não têm direito acidentário garantido como os demais? Para mim? É para vocês, não especifica. Bom, a legislação brasileira, ela garante alguns direitos aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos de forma diferenciada com relação ao conjunto dos trabalhadores. Como a gente debateu um pouco no primeiro bloco, existe o artigo 7º da Constituição brasileira, que define todos os direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, exceto de trabalhadores domésticos. Então, no momento em que a Constituição Federal foi promulgada, foi feita essa diferenciação. O que que hoje a legislação brasileira garante aos trabalhadores e trabalhadores domésticos? E ressaltando que todos esses direitos foram fruto de conquistas alcançadas de maneira paulatina e como fruto de luta e mobilização do movimento sindical das trabalhadoras domésticas. É garantido hoje o 13º, o direito ao salário mínimo, o direito aos 30 dias de férias e o adicional de férias, as férias remuneradas, o descanso semanal, a questão dos feriados também, a folga nos feriados. Esses são os principais direitos que são garantidos hoje pela legislação brasileira. E existe todo um conjunto de direitos que ainda não são garantidos, como este que é colocado na pergunta do telespectador. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Acho que... Já está respondido, né? Agora, a questão do FGTS, né? Que é um dos direitos não garantidos, né? Que é opcional. Como é que está a perspectiva de se tornar obrigatória? Vai depender da ratificação da convenção? No Congresso já tem essa discussão mais avançada? Como é que está isso? Então, a discussão da... Quando se aceitou que pode ter uma PEC para discutir o artigo 7º, ou seja, a retirada desse parágrafo único do artigo 7º, eu acho que já é um avanço que caminha para esse sentido, ou seja, de você começar a discutir a possibilidade de ter uma alteração no sentido do FGTS e deixar de ser opcional. Acho que esse costuma aí ser o caminho. E junto com isso é a própria processo de discussão que vai passar por toda a casa, né? Por comissões da casa, que é a discussão da ratificação da convenção e da recomendação, né? Agora, como controlar as horas trabalhadas, né? Que foi essa questão aqui que a gente tinha comentado antes, né? Como é que é essa questão da fiscalização? Existem dois aspectos que são colocados na convenção que abordam um pouco essa questão que você coloca. Primeiro, é colocada no texto da convenção a importância de que seja estabelecido um contrato de trabalho que defina claramente as horas trabalhadas e as funções, as atividades que serão desempenhadas pela trabalhadora ou pelo trabalhador doméstico. Então, a convenção, inclusive, detalha quais deveriam ser os itens desse contrato de trabalho. A partir da definição de um contrato... Seriam oito horas... E a questão do tempo não está no texto da convenção. E isso deve ser definido no âmbito dos países, no âmbito nacional. E o que é colocado é que os direitos com relação à jornada de trabalho não podem ser menos favoráveis do que o conjunto dos trabalhadores. Então, a questão da jornada de trabalho das trabalhadoras domésticas, por exemplo, no Brasil, não está regulamentada. Existem projetos de lei tramitando na Câmara, mas é um tema que não está regulamentado no Brasil. Então, que necessitaria de regulamentação a partir da ratificação da convenção. Então, é o estabelecimento de um contrato de trabalho. E um outro ponto que também é super importante nesse processo do controle das horas trabalhadas e de uma fiscalização com relação à garantia da jornada é justamente o desafio com relação à inspeção no trabalho. O que aparece no texto da convenção? O tema da inspeção, ele foi um dos temas de mais difícil discussão no âmbito da comissão tripartite lá na Conferência Internacional do Trabalho, justamente porque nós estamos falando de domicílios. Nós estamos falando de um trabalho que é realizado no âmbito privado. E como, então, pensar uma fiscalização que tem acesso ao espaço privado? Então, o que é colocado no texto da convenção? De que os países devem assumir, no momento em que eles ratificam a convenção, eles devem, então, desenvolver medidas que garantam o cumprimento da legislação. E a inspeção é um dos pontos fundamentais para isso. Hoje, no Brasil, o que existe em termos de possibilidade de fiscalização? No momento em que uma trabalhadora doméstica faz uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho, numa DRT, por exemplo, é um auditor fiscal do trabalho, ele pode chamar o empregador ou empregadora para que a trabalhadora e a empregadora sentem para conversar na presença de um fiscal do trabalho. É isso que ocorre hoje. Não existe o acesso ao domicílio, mas existe essa possibilidade de que a Justiça do Trabalho, de que o fiscal do trabalho acione o empregador ou a empregadora no caso de uma denúncia. Então, isso é o que é possível hoje no Brasil. O aprimoramento de medidas para que a fiscalização seja mais efetiva, certamente será um dos desafios no momento da ratificação da convenção. E experiências de outros países, Angélica? Então, o Equador apresentou uma experiência bem interessante. E, digamos, o delegado do Equador, ele foi muito insistente, porque, como disse a Marcia, isso foi um debate muito delicado. Acho que teve dois momentos nesse debate. Um foi a história do trabalho infantil, o acesso à educação, e o segundo, a questão da inspeção do trabalho. E aí tem aquela controvérsia, porque não é uma unidade produtiva tradicional, está no âmbito da casa, tem a coisa da privacidade. Você comentava antes do programa de argentinos falando do medo, lembranças da ditadura. No debate do Mercosul, quando a gente foi construir a opinião das ministras, esse debate da inspeção foi bastante delicado. Porque, como a Argentina diz, nós vivemos um processo de ditadura, então, qualquer inspeção, qualquer ação no interior da casa, não pode ser nada que lembre aquele ambiente. Agora, o Equador tem feito um processo interessante de inspeção, que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente no Brasil ter acesso a esse trabalho que eles têm feito lá, um pouco no sentido de buscar a formalização deste trabalho. E mais, porque eles têm muita gente, inclusive, fora do Equador, em especial nos Estados Unidos, fazendo esse trabalho. Então, também tem essa coisa do migrante, como é que é. No debate, por exemplo, se tem problema, quem paga para voltar, esse debate foi duro. Por exemplo, o imigrante está trabalhando, está em uma condição não honesta de trabalho, ou numa condição não favorável, ele é deportado, quem paga a volta dele. Então, tem um debate, essa coisa da inspeção, que é para além só de você ir na casa e ver exatamente uma condição desfavorável, uma falta de condição de trabalho, mas as consequências disso. Eu acho que vale a pena a gente conhecer essa experiência do Equador, que foi bastante anunciada lá durante a conferência. Uruguai e Chile também não têm alguma experiência nesse sentido? Não, em termos de inspeção, realmente é um grande desafio. O Equador é que teria algum avanço nesse sentido. E nós temos notícias também da Nicarágua, que na Nicarágua é permitido o acesso de auditores fiscais do trabalho ao domicílio. Então, são algumas poucas experiências aqui na América Latina, que nos servem de referência, que precisariam ser amplamente divulgadas para a gente avançar nesse debate. Agora, vocês comentavam também que o trabalho infantil foi um dos pontos também delicados, né? Como é que está o panorama hoje do trabalho infantil doméstico aqui no Brasil? Porque havia toda uma tradição, eu não sei como é que está hoje, né? Ah, vou trazer uma menina lá do norte para cuidar do meu filho e tal, né? Se ouvia muito isso, né? Como é que está esse panorama? Bom, no Brasil, nós temos uma legislação bastante avançada, porque o trabalho infantil doméstico, ele foi reconhecido como uma das piores formas de trabalho infantil. Existe uma convenção da OIT, que é a Convenção 182, que é justamente a Convenção sobre Piores Formas de Trabalho Infantil, que foi ratificada pelo Brasil, e ao ratificar essa convenção, o Brasil estabeleceu uma lista de piores formas de trabalho infantil, e dentre elas está o trabalho infantil doméstico. Isso significa que o trabalho infantil doméstico, ele é proibido. Então, o trabalho de menores de 18 anos no trabalho doméstico é proibido no Brasil. Pelo entendimento de que existe a possibilidade de que todo o avanço na sociedade, em termos de acesso à educação, formação profissional, e possibilidade de superação da pobreza de uma criança que se inserisse no trabalho doméstico, estaria extremamente prejudicada. Então, o Brasil é um dos países que tem uma posição mais avançada com relação a esse tema, inclusive, no âmbito das discussões que aconteceram na OIT, foi um dos países que pontuou o tema do trabalho infantil dessa maneira, de que o trabalho infantil deveria ser reconhecido, deveria ser considerado como um trabalho perigoso, e, portanto, proibido para menores de 18 anos. Este não é o posicionamento que está no âmbito da Convenção, não foi isso que passou. O que passou no âmbito da Convenção foi a necessidade de que os países definam a umidade mínima. Então, dentro do contexto nacional, deve acontecer uma discussão para que os países definam a umidade mínima, e, no caso de trabalhadoras e trabalhadores domésticos menores de 18 anos, que seja garantido o acesso à educação e à formação profissional. A questão da educação obrigatória. E isso vai muito em conta do que é colocado no vídeo que a gente assistiu no início do programa. A educação, ela é aquilo que faz com que as pessoas possam avançar e procurar outras ocupações. Então, na medida em que você garanta o acesso à educação, você garante tanto o melhor desempenho no âmbito dessa categoria profissional, falando aí de formação profissional, como também a possibilidade de ampliar esse leque, que as pessoas possam buscar outras ocupações, se assim o quiser. Angélica, como você falou, o Brasil está avançado em termos de leis. A questão é o cumprimento e esse diálogo social, nesse caso. E acho que isso mesmo que a Marcia diz. Você vê que o aumento da escolaridade entre as mulheres faz com que o trabalho doméstico não seja a primeira porta de entrada, hoje, das mulheres no mercado de trabalho. E tem algo interessantíssimo que aconteceu lá em Genebra, porque no processo da discussão sobre a educação, a obrigatoriedade das crianças terem acesso à educação, nós temos uma ministra do TST, que é recém-impossada, a Delaide Arantes, e ela deu um depoimento lá, dizendo que ela tinha sido empregada doméstica, quando estava na Roça, trabalhadora rural, empregada doméstica. E hoje ela era ministra da Suprema Corte do Trabalho no Brasil. Então, foi muito importante, quer dizer, a gente dizer assim, o Brasil está pontuando isso porque tem, de fato, uma perspectiva de que quando as pessoas têm oportunidade, elas vão deixar de uma condição desfavorável. Então, foi muito importante, foi até emocionante esse depoimento dela durante a sessão. Então, as pessoas ficaram ouvindo aquilo. Bom, olha, ela é uma ministra. Aliás, vários ministros do TST acompanharam todo o processo de discussão em Genebra. Então, esse depoimento dela, acho que reforça a ideia de que, como diz a Creuza da Finatrade, lugar de criança é na escola. Criança não tem o dever de sustentar a família. Isso é tarefa de adulto. Então, eu acho que isso tem um peso muito forte. E o Brasil está no caminho correto. Temos pergunta aqui de Eliette de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. pede para ressaltar que as domésticas têm, sim, uma representatividade através da Federação das Trabalhadoras Domésticas, Fenatrade, que fica na Bahia. A presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Fenatrade Criança Maria Oliveira. Acho que o que nós comentamos aqui é que não tinha representação dos empregadores. Exatamente. Que faltava essa representação para se estabelecer esse diálogo mais intenso. Não foi isso? Isso mesmo, isso, isso. Porque as domésticas, elas estão... Inclusive, elas têm uma organização sindical na América Latina, né? Então, elas estão bem organizadas. Bem organizadas. Maria Aparecida de Salvador quer saber como será controlada a jornada de trabalho das empregadas domésticas. Haverá livro de ponto? Como será conciliada a entrada de um fiscal no domicílio com a privacidade da família? Bom, este ponto a gente já discutiu um pouquinho anteriormente. É importante dizer que todas essas questões, elas não se encontram detalhadas no texto da convenção. Elas estão colocadas para que os países definam, de acordo com o seu contexto nacional e de acordo com os mecanismos existentes e a própria maturidade do debate, no âmbito da sociedade e das institucionalidades do trabalho, para que se avance nesse debate, se definam a melhor maneira e as medidas a serem adotadas. As convenções, elas não entram nesse nível de detalhe. Existe esse espaço aberto para que os países tenham autonomia e soberania para discutir quais são os mecanismos mais eficientes internamente. É no caso, a gente pensando no que pode vir a ser estabelecido, é no caso das empregadas que dormem ou moram mesmo no domicílio. Essa jornada fica mais complicada. Aí vai servir jantar, aí depois jantar. Como é que poderia ser resolvido isso? A convenção discutiu isso. Discutiu. Discutiu, porque a ideia de que seria hora extra, porque ela está à disposição da família. Ela continua à disposição, porque muitas vezes ela mora na casa e a família chega tarde, ela tem que se levantar para fazer a comida ou para fazer algum tipo de trabalho. Isso foi discutido e a ideia é que isso seja tratado como hora extra. Entendeu? João Augusto, do Rio de Janeiro, quer saber se o empregado doméstico pode ter dois empregos. O empregado doméstico tem direito ao auxílio doença acidentário em caso de acidente de trabalho? Foi aquilo também, aquela pergunta do outro telespectador. Exatamente. A questão de dois, como que a convenção define a sua própria cobertura? Quem são os trabalhadores e trabalhadoras domésticas no entendimento da convenção? São aquelas pessoas que desempenham esse trabalho como a sua função principal. Então, as pessoas que desempenham qualquer função associada ao trabalho doméstico de maneira esporádica, não são considerados trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Mas quem tem carteira assinada e estabelecido que trabalha todos os dias. Isso, como a sua ocupação principal, não necessariamente que tenha carteira assinada. Se nós pensarmos em todas as trabalhadoras hoje no Brasil que não tem carteira assinada, mas elas, sim, estão cobertas pela convenção. Por quê? Porque o trabalho doméstico é a sua ocupação principal. E ela o faz de maneira regular e remunerada. E no caso de pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, né? Uma babysitter que faz esse trabalho de maneira esporádica, nesse sentido não. Não estaria coberta pela definição da convenção. Então, os demais, as demais que realizam esse trabalho de maneira como a sua ocupação principal, sim, estão cobertos pela convenção. Mas essa questão dos dois empregos, por exemplo, se for estabelecido que o horário, se ela está fixa num emprego e está estabelecido que são oito horas de trabalho, não sei o que vai ser estabelecido. Mas se tiver estabelecido isso, fica impossível ela ter dois empregos, né? A não ser que ela faça um bico só por fora. Exatamente. E a pergunta é, é a ocupação principal? Nós respondemos a essa pergunta quando a gente responde as pesquisas todas nacionais, né? De almoço por domicílio, por exemplo. Qual é a sua ocupação principal? Então, essa é a pergunta que define quem é a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico. E, por exemplo, no caso da diarista? Porque a diarista, a ocupação principal dela é, só que não é numa casa só, sim. Como é que, isso também foi discutido ou não? Foi discutido, né? E também não é um tema fácil. Por quê? Um professor que dá aula uma vez por semana numa escola, tem um professor que dá aula um único dia. Foi um debate que nós fizemos. Ele tem um vínculo dele dando aula uma vez por semana na escola, né? E como é que trata a diarista que vai uma vez por semana na sua casa, né? Então, eu acho que no âmbito, na discussão que foi feita, eles tratam exatamente mais de quem faz essa tarefa no conjunto das 40, digamos, 44 horas de jornada. Não é isso, Marce? É, esse debate com relação à cobertura da convenção, pensando nas diaristas, foi um debate feito na primeira rodada de discussão. Foi uma dúvida muito grande aqui no Brasil, porque nós temos hoje um grande número de trabalhadoras domésticas que são diaristas. E o esclarecimento que nós tivemos, ainda naquele primeiro momento, foi que, sim, a convenção cobre as diaristas a partir do momento em que o trabalho doméstico é a ocupação principal delas. Então, essa seria a resposta, a convenção se aplica a elas ou não? Sim, se aplica. Agora, o desafio é como garantir todos os direitos, pensando nos avanços que observaremos na medida em que o Brasil ratifica a convenção, como garantir esses mesmos direitos exageristas? Essa é uma pergunta que fica para o debate nacional e para o estabelecimento de mecanismos e medidas que possam garantir isso. Se a gente pensar, inclusive, a relação com as demais profissões. Agora, Angélica, como é que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem atuado em defesa dos direitos das empregadas domésticas? E como vai atuar agora nesse processo para ratificar? Então, nós fizemos um grupo de trabalho no ano passado, que a gente lançou o relatório agora em abril. Nós temos buscado, no interior do governo, fazer esse debate nessa perspectiva do eixo estratégico da nossa presidenta Dilma, que é combater a pobreza e a miséria. E nós acreditamos que é parte desse esforço, em especial, é buscar a formalização das empregadas domésticas. Ou seja, à medida que a gente pauta esse debate no Brasil, a gente contribui para essa relação. Nós temos buscado conversar isso com o Ministério do Trabalho. A nossa ministra teve em conversa com o Ministério do Trabalho, com a própria SEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade. Temos conversado com a OIT, com a ONU Mulheres, com o Ministério da Previdência. Nós acreditamos que temos que ter uma solução integrada, da qual vários ministérios, vários órgãos internacionais possam contribuir para a gente construir o processo que caminhe tanto para a ratificação, como para o aumento da formalização da legislação que quiser existe. Porque, mesmo que a gente tenha um espaço de tempo para aprovar essa ratificação no Congresso, nós, desde já, podemos trabalhar para o aumento da formalização nas bases da legislação brasileira. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada uma, para considerações livres. Márcia, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Acho que nós tivemos um debate super rico e dizer que o tema do trabalho doméstico é um tema fundamental para a Organização Internacional do Trabalho, está no centro da nossa agenda e um tema central para a promoção da igualdade de gênero e raça. Então, o Escritório do Brasil comemora, celebra a adoção dessa convenção e estamos apoiando os parceiros nacionais no debate com relação às possibilidades de ratificação. Muito obrigada. Angélica. Bom, para nós da SPM, que temos discutido a autonomia econômica e financeira das mulheres, esse debate da ratificação da Convenção 189, ele é central. Então, se a gente quer de fato que as mulheres, que a gente combata a pobreza e ao mesmo tempo combata as desigualdades entre homens e mulheres, esse debate é fundamental, a ratificação. Nós estamos muito empenhadas nesse processo. Eu acho que nessa ação conjunta com as trabalhadoras, com o governo, com as entidades internacionais que têm trabalhado no sentido, da gente fazer com que a gente possa, daqui a quatro anos, ter um melhor ambiente, um melhor índice de formalização das trabalhadoras domésticas. Então, a Secretaria de Política para as Mulheres está totalmente convencida que esse é um esforço que nós temos que fazer, essa é uma das nossas tarefas centrais. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos encerrando mais um Cenas do Brasil, que hoje falou sobre os direitos dos empregados domésticos. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Angélica Fernandes, subsecretária de Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Márcia Vasconcelos, coordenadora nacional do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Trabalho da OIT. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, Cenas do Brasil, arroba ebc.com.br, ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.